Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Obrigadíssima pela sua companhia aqui conosco todos os dias. Sua companhia também pelas nossas redes sociais, trocando informações, mandando as suas opiniões e sugestão de temas para falarmos aqui no programa. A gente adora receber as suas sugestões porque mais do que nunca a gente pode compartilhar com você informações que fazem diferença para o seu dia a dia. Que bom saber que o que a gente faz aqui tem abençoado a sua vida. Essa é efetivamente a nossa missão, abençoar você, levando o amor de Jesus a todos vocês, em qualquer lugar que você esteja. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua companhia. E o meu agradecimento que não pode faltar a você, querido Semeador de Boas Novas, você que nos acompanha, você que tem orado por nós e que tem nos ajudado financeiramente a caminhar, a estar no ar 24 horas por dia, enfrentando aí os desafios de uma economia tão doida como a gente está tendo aqui no nosso país. Que o Senhor abençoe e guarde todos vocês, que ele possa resplandecer o rosto sobre a vida de vocês e dar a vocês graça, vitória, paz e que ele possa atender os desejos do seu coração. Muito, muito bom estar com todos vocês. Gente, deixa eu falar uma coisa. Você já ouviu falar sobre síndrome do intestino irritável? Pois é, a Confederação Brasileira de Gastroenterologia informa que cerca de 15% e até mais da nossa população sofre com essa doença. Já pensou? E para variar, as mulheres são as mais afetadas, as que mais padecem com essa síndrome. E é bom a gente entender que, por exemplo, o estilo de vida moderno que nos expõe a um estresse quase que diário, pode ser um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento mais acelerado dessa síndrome. É por isso que no Cabeça para Cima de hoje nós convidamos especialistas para conversar com a gente sobre a síndrome do intestino irritável. Começamos com o nosso informativo. A síndrome do intestino irritável é uma doença crônica que afeta o intestino grosso e que exige acompanhamento médico no longo prazo. Não se sabe exatamente o que leva uma pessoa a desenvolver a doença, mas, de acordo com especialistas, uma combinação de fatores pode estar envolvida, como alimentação, estresse, hormônio, entre outros. A complexidade e a ausência de uma causa óbvia da doença limitam frequentemente a eficácia do tratamento da doença. Estima-se que a síndrome do intestino irritável afeta cerca de 10% da população, principalmente as mulheres, e representa a principal causa de consultas em gastroenterologistas. Pois é, né gente, esse negócio de intestino é uma parada, né, porque se tem uma coisa que mexe com a gente, tira do sério e afeta tantas questões na nossa vida, é quando o nosso intestino não funciona bem, né, vem o mal estar, efetivamente tira a gente de combate, e a gente já está vendo aí a síndrome do intestino irritável, uma doença ou uma síndrome, né, que afeta tanta gente aqui no Brasil. Às vezes você até está com esse problema e nem sabe. É por isso que nós convidamos, gente, super bacana, para conversar sobre esse tema conosco aqui no Cabeça Pra Cima de hoje. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o André Nazar, vocês já o conhecem, gastroenterologista, hepatologista, brigadíssima por voltar aqui com a gente. Imagino, o prazer é todo meu. Falar aí sobre uma doença que a gente ouve falar assim, o nome estranho, parece desconhecida, mas pelo que a gente vê é mais comum do que se imagina, né? Muito mais comum do que se imagina. Precisa conhecer melhor, né? Temos que tomar algumas providências para que as pessoas diagnostiquem e tratem mais essa doença, né? Valorizem mais. Bacana, então vamos já já, tem informação sobre ela, né? Quero também apresentar para vocês a Letícia Mazuki. Letícia é nutricionista da clínica Biomai Saúde. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Olá, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Isso aí. E nutricionista, alimentação, né? Alimentação, estômago, tudo a ver, né? Uma coisa relacionada a outra e certamente que a alimentação pode ser um dos pontos assim, bem críticos nessa história dessa síndrome. Com certeza. A alimentação, o intestino, para a gente absorver esses alimentos, tá? Expulsando o que não deve, né? Então, está tudo a ver. Bacana, muito bom. E olha, completa o nosso time de hoje, a Carolina Veras. Carolina é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também em neuropsicologia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Celeste. Um prazer estar aqui. Isso aí. E aí, como eu estava falando lá no início, vida moderna, agitada, ninguém tem tempo para mais nada, né? Uma vida que remete a gente ao estresse. Nessa hora, a psicologia pode ajudar muito, né? Com certeza. Enfrentar. Com certeza. Até mais do que as pessoas imaginam, né? Essa síndrome tem uma relação muito grande com o estresse e com a ansiedade. Então, vamos lá, vamos começar a entender o que é essa síndrome, intestino irritável. A primeira coisa que, de repente, vocês podem ajudar, a gente fala síndrome e doença. Se é síndrome, eu não posso dizer que é doença. Como é que é essa história? O que é uma doença e o que é uma síndrome? Na verdade, o conceito de síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, assim, as doenças, elas podem ser compostas por síndrome. A doença intestino irritável, né? Ela é composta por um conjunto de sinais e sintomas que fazem com que ela tome uma denominação de síndrome e não doença propriamente dita. Mas não está errado falar doença do intestino irritável, né? Mas o mais usual e corriqueiro é síndrome do intestino irritável. E, claramente, a síndrome do intestino irritável tem um conjunto de condições que fazem a gente suspeitar dela. Então, assim, os indivíduos têm muitos sinais e sintomas. Dor abdominal, a questão das evacuações ou incompletas, ou diarreicas, ou a constipação. Existem indivíduos que têm mais a característica de constipação, outros de diarreia, sensação de gases, de flatulências. E isso acomete muitos indivíduos, muito mais do que a gente imagina. E, como você falou, em torno de 15% da população conhecida tem síndrome do intestino irritável. Conhecida, né? Essa informação é importante porque muita gente tem e ainda nem foi diagnosticada, nem sabe essa questão toda. Muitas vezes, quando a gente começa a conversar num programa sobre um assunto desse, você vai dizer, caramba, olha, eu acho que eu tenho esse negócio. E aí, é bom investigar, né? É bom procurar um especialista e investigar. Aí, eu quero agora ainda aprender uma outra diferença. Você já citou as duas coisas aí, como alguns sinais dessa síndrome. Você falou em gases, flatulência, a diarreia ou o intestino mais seco, mais preso. Qual é a diferença de gases e flatulência? Porque, né? Parece que é a mesma coisa. Às vezes, a gente diz assim, caramba, estou aqui soltando gases. Né? Ou estou... Ah, né? É, a verdade é que são exatamente a mesma coisa. Só que, popularmente, as pessoas chamam mais de gases. E, do ponto de vista científico, flatus é um termo mais aceito. Mas, assim, enfim, é exatamente o mesmo. E, é claro que isso é acompanhado de outros sintomas. Aquela sensação de distensão do abdômen, da barriga. Aquela sensação de, como se você tivesse comido uma quantidade enorme de alimento quando você comeu pouco. Então, tudo isso faz com que a gente suspeite dessa condição. E, claramente, tem o que a gente chama de critérios diagnósticos da síndrome do intestino irritável, que é um critério diagnóstico chamado critério de Roma, que já foi modificado várias vezes e que, ao longo dos tempos, vem cada vez se aprimorando mais. Então, é assim, o indivíduo tem que ter pelo menos seis meses de sintomatologia. A doença tem que ter começado há pelo menos seis meses atrás. Além disso, ele tem que ter sintomas de dor abdominal crônicos, né? Mais de três vezes na última semana, nos últimos três meses, tá? E, além disso, alterações da evacuação. Então, o indivíduo pode queixar se ou de constipação ou de diarreia, né? Mas ele se sente melhor quando ele evacua. Então, depois de evacuar, ele sente uma lívida dos sintomas. Então, isso são os critérios diagnósticos de Roma. Uma pessoa, ela pode estar cheia de gases, mas não ter flatulência. Flatulência é mais o punzinho tradicional, né? Você disse que o mais conhecido é... É, mais científico, né? Flatulência é mais científico. O médico, por exemplo, ele não fala gases, ele fala flatus. Então, isso é uma linguagem mais científica. Mas são sinônimos, são sinônimos. Porque, às vezes, você tem aquela coisa, né? Parece estar cheia de gases, se sente toda inchada, né? Mas não consegue botar esse negócio para fora também, né? Exatamente. Isso é muito comum na síndrome do intestino irritável. Perfeito, perfeito. E como é que surge, né? O que que provoca essa síndrome? A gente estava falando aí um pouquinho da alimentação. A alimentação pode provocar? O estresse, são fatores causadores. Já existe, assim, uma indicação forte dessas causas? Do que que provoca a síndrome do intestino irritável? Sim, sim. Complementando o que o doutor André falou, a gente tem hoje, que você mostrou, 15% da população. Mas por ser sinais, sintomas, muitos característicos de outras doenças, então o diagnóstico é complicado, né? Então, assim, igual você falou, uma flatulência não necessariamente é porque tem síndrome do intestino irritável. Pode ser porque comeu algum alimento que causou. Então, assim, existe esse protocolo a ser seguido para diagnosticar a síndrome do intestino irritável. Então, por isso que a gente traz atenção para conhecer muito bem o paciente, né? Na clínica, tanto o médico quanto a nutricionista, a psicóloga também, saber quem é o paciente, quais os sintomas que eles estão descrevendo, quais os alimentos que está causando, né? Porque não existe um alimento certo que vai causar a síndrome do intestino irritável. Existe, sim, um grupo de alimentos que são mais propício a causar flatulências, como brócolis, né? Existem os alimentos que são irritantes ao intestino, que é o caso da cafeína, pimenta, chocolate, mas não quer dizer que eles vão causar os sintomas. Depende muito da pessoa, depende da sensibilidade dela. Por isso que é muito importante a gente estar avaliando pessoa por pessoa, paciente por paciente, para saber qual é exatamente a relação dela com a alimentação, né? Com o alimento. Bom, com relação ao estresse, o que acontece é que normalmente não se sabe a causa da síndrome do intestino irritável, né? Mas sabe-se que o estresse e a ansiedade são desencadeantes dessa síndrome. Então é muito importante a gente começar a prestar atenção no estilo de vida que a gente está levando hoje em dia. Por isso que a gente está vendo mais casos de síndrome do intestino irritável aparecendo por aí. Tanto nos consultórios de psicologia, né? No meu caso, como na clínica de nutricionista, como na clínica de gastro. Então é começar a prestar atenção no jeito que a gente está levando a nossa vida, o jeito que a gente está interpretando as coisas ao nosso redor, né? E tentar gerenciar um pouco mais o estresse e a ansiedade para poder ter uma diminuição desses sintomas também. E até não afetar e não virar uma síndrome do intestino irritável. Porque, Carolina, é incrível, né? Tem pessoas que elas não conseguem quase que ter nenhum filtro dessa questão do estresse do que acontece, né? Se estressa, absorve esse estresse direto, né? E isso começa a influenciar, quer seja na questão do intestino, quer seja às vezes em outras enfermidades, né? Às vezes até surgindo micose, coisas na pele, etc. Porque você não consegue controlar, você não consegue ter domínio dessa história. E efetivamente somatiza e isso é bem complicado, né? E o intestino, ele é como se fosse o nosso segundo sistema nervoso, né? Porque tem muitos receptores de um neurotransmissor que a gente chama, que é a serotonina, né? Que é o neurotransmissor responsável pela regulação do humor. Então, por isso que o intestino acaba sendo muito influenciado pela ansiedade, pela depressão, pelo estresse. Então, a gente tem que observar isso também. Isso aí. E aí vai direto. E a questão do estresse, doutora, além da síndrome do intestino irritável que a gente está falando hoje, do ponto de vista da gastroenterologia, pode trazer outras doenças, outras enfermidades? Sem sombra de dúvida. Na verdade, assim, uma estatística bem alarmante é que a síndrome do intestino irritável, ela faz parte do grupo das doenças funcionais do tubo digestivo, né? O que é uma doença funcional? A função do órgão não está caminhando bem. É claro que a gente precisa excluir primeiro uma doença orgânica. Por exemplo, um diagnóstico diferencial são as gastroenterites, outros diagnósticos diferenciais importantes são até as neoplasias, os cânceres do tubo digestivo. Então, primeiro, a gente precisa excluir tudo isso para ficar com o diagnóstico de uma doença funcional chamada síndrome do intestino irritável. A doença funcional do tubo digestivo, ela pode acontecer desde lá do tubo digestivo alto, do esôfago, até o ânus. Então, se a gente for levar em consideração o percentual das doenças funcionais do tubo digestivo, hoje elas correspondem a praticamente 80% das doenças da gastroenterologia. Então, 80% dos indivíduos que procuram o consultório de um médico gastroenterologista têm uma doença funcional. A síndrome do intestino irritável é um exemplo delas, que corresponde a 13% desse grupo todo de doenças. Mas, sem dúvida, sim, é o cotidiano, é o dia a dia, são essas modificações do hábito de vida, o estresse, tudo isso tem influenciado muito para o aumento de prevalência dessa doença. Perfeito. Já preciso da minha primeira paradinha e para o nosso primeiro intervalo. E a gente está falando lá no informativo, foi dito, inclusive, que essa é uma doença que ela requer tratamento a longo prazo. Aí, isso me leva a uma pergunta, que é, essa síndrome tem cura ou, uma vez instalada, a gente vai precisar agora aprender a lidar com ela pelo resto da vida? Como é que é essa história? Mas logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. E aí, você já tinha ouvido falar sobre a síndrome do intestino irritável? De repente, você já conseguiu até identificar que, opa, será que eu estou com esse negócio? Vimos aí as características do problema e alguns dos fatores geradores. Então, a gente que está vivendo num mundo tão agitado, que muitas vezes não se tem tempo para nada, muito menos para cuidar da saúde, tem que olhar porque a gente deve cuidar das doenças quando elas já... Aliás, a gente deve cuidar da saúde, não deve cuidar de doença. Mas quando elas aparecem, a gente precisa ser rápido para evitar que elas tomem proporções maiores, não é mesmo? E aí, quero começar com essa história. E a gente falou lá, no informativo, foi dito que essa síndrome, o tratamento dela é de longo prazo. Mas é para o resto da vida? Tem cura? Como é que funciona isso? É, de verdade é para o resto da vida. A gente tem que aprender a lidar com essa doença, que é uma doença crônica, recidivante, e que, na verdade, ela não tem cura efetiva. Então, o que a gente consegue é fazer momentos em que o indivíduo vive muito melhor, né? Se ele se estressa menos, se ele se alimenta melhor, se ele pratica atividade física, tudo isso influencia o funcionamento do intestino. Então, a gente tem que aprender a lidar, assim como a gente aprende a lidar com uma pressão alta, tomando os remédios adequados, modificando a alimentação e o estilo de vida para poder melhorar aquela condição, e que para o indivíduo não tenha... para que ele tenha a menor quantidade de sintomas possíveis. Então, assim, o tempo de remissão é que é o nosso... é o gol do tratamento. Então, se o indivíduo fica um ano, seis meses sem sentir nada, a gente diz que ele está indo muito bem, né? E aí, de repente, ele pode voltar a sentir, dependendo do efeito causal daquilo ali, de quem está exacerbando essa doença. Aham, aham. E de repente você acha que está bem para papai e acontece alguma coisa mais forte, né? Ou um tipo de alimentação que vem provocando, traz de volta o problema. E aí a gente tem que, de novo, entrar... É um exemplo muito bom que eu gosto de dar, né? Até eu ouvi alguns congressos já. Tem um filme do Ben Schiller, chamado Quem Quer Ficar Com Poli, que é o protótipo da cena do intestino irritável. O indivíduo que conhece uma pessoa e é só a ansiedade dele conhecer aquela pessoa, um novo relacionamento. E isso já faz com que o intestino fique totalmente alterado. E aí ele vai ao restaurante com a namorada, a suposta namorada, e aí ele tem uma diarreia no restaurante. Então, tudo isso é um caos. Então, o que causa isso? É o estresse, a questão daquele eixo, né? Que a Carolina falou, que é o eixo neuroentérico, que é o comando do cérebro sobre o intestino. Pois é. Tem até uma pergunta de telespectador aqui, em função do que a Carolina falou. É... Mas foi a Carolina... Acho que foi a Carolina. Foi a Carolina. É... Dessa questão, né? Da relação do cérebro com o intestino. Como é que é? Como é que se dá essa relação, né? Porque é isso mesmo. Muitas vezes você vai, às vezes você vai fazer uma apresentação, uma palestra, etc. Aí vem aqui pro cabeça pra cima, e começa... Ai, fica com aquele friozinho na barriga, né? E... Se não se... Das duas, um. Ou você vai dominar o teu frio na barriga, ou o frio vai te dominar e te derrubar de verdade, né? Como é que é essa relação? É, isso tem um pouco a ver com a adrenalina, né? Que é disparada no nosso corpo. Então, quando a gente tá ansioso demais, acaba que o nosso corpo libera a adrenalina. E a adrenalina, ela tem um efeitozinho no intestino que dificulta um pouco a reabsorção de água. Então, por isso que a pessoa, às vezes, evacua com mais facilidade, acaba tendo diarreia muitas vezes, entendeu? Então, tem a ver com a adrenalina, tem a ver com o cortisol, que é o hormônio do estresse também. E sobre aquela questão dos neurotransmissores da serotonina também, que é um outro neurotransmissor que eu falei, né? Que acaba sendo muito... Tendo muitos receptores desse neurotransmissor no intestino, assim como no cérebro. Então, por isso, há essa relação entre cérebro e intestino também. É isso aí, né? Às vezes a gente não percebe, mas existe uma palavra, que é uma pessoa tá enfesada, né? Uma pessoa fechada, que não consegue ficar bem. É porque tá ali preso, como que vai conseguir ficar bem, né? Sendo que não tá funcionando bem o intestino. Isso acarreta muito também pele, cabelo, né? Principalmente nas mulheres. Então, é um órgão que comanda muito o nosso bem-estar, né? Eu acho que eu começo a entender por que que às vezes a gente pode conquistar um cara pelo estômago, ou vice-versa, né? Pode conquistar uma mulher também pelo estômago, né? Essa coisa tá muito relacionada de verdade. E como você tá colocando, essa coisa do bem-estar, como que uma comida, às vezes você é uma boa refeição, como faz bem a uma pessoa, né? Ou quando você come mal também, você começa realmente a ficar irritado, né? Mal humor, essa questão toda. Quais são os alimentos que eles podem, ou devem ser evitados aí, por conta dessa síndrome? Sim. Então, o ato de comer, ele não é só ali o momento de você tá comendo, né? Tem o pós também. O que adianta você comer, uma coisa que na hora foi muito prazerosa, e depois te causa todo um refluxo, todo um desconforto, né? Então, assim, a alimentação, ela tem o pré, né? O durante e o pós, que a gente tem que pensar. E dentro desses pacientes que têm a síndrome, igual a gente já citou anteriormente, cada um tem que se conhecer pra saber o que pode ou não consumir. Hoje a gente tá tendo muitos pacientes que estão com alergia ao leite ou intolerantes à lactose, que são coisas diferentes, né? Que tem muita ligação com a síndrome intestino irritável. Mas não quer dizer que uma pessoa que tem a síndrome não pode tomar o leite. Não é isso. A pessoa tem que se conhecer ou até mesmo fazer os testes necessários pra tirar da refeição. Porque às vezes a gente tá tirando um alimento e pode estar causando outros distúrbios, né? Então, assim, a princípio a gente tem que no consultório faz um recordatório pra ver, ah, comi pimenta e me deu. Ah, então você tem uma sensibilidade à pimenta. Então vamos tirar, vamos fazer uma limpeza no seu intestino, né? Que é bem importante o intestino também dar uma parada, uma acalmada, uma recuperada pra depois ser introduzido novamente o alimento aos poucos, gradualmente. Então, assim, mas existe o bloco de alimentos que a gente tem mais atenção na hora de conduzir a consulta, né? Que é os grupos de lácteos, né? São o grupo dos mais irritantes que no caso é pimenta, mate, tanto refrigerante quanto produtos doces e com certeza a fritura, né? O excesso de gordura que lentifica o processo de digestão. Então tudo que tá lentificando pior tá sendo o processo de eliminação daquilo, né? Bacana. Por que que a mulher é mais suscetível pra variar, né? Também é. A mulher é sempre mais suscetível, né? Que coisa doida. Por que que a mulher é mais suscetível a essa síndrome? É, isso explica um pouco a fisiopatologia da doença, né? Como a gente falou. Tem o cérebro, as substâncias produzidas no cérebro que emitem um comando pro tubo digestivo. Você não vai dizer que a mulher se estressa mais do que o homem, não, né? Não, não é isso. É assim... Se estressa mais que o homem. Eu acho que sim. Mulher se estressa mais do que o homem. Eu acho. É, é isso. Eu não queria falar porque eu tô no diálogo, né? É, é isso aí. É uma verdade. Um voto vencido aqui. Mas enfim, assim, tem a questão dos neurotransmissores e das substâncias neurológicas como a Carolina falou, né? Esse é o primeiro ponto. Lança a mensagem pro tubo digestivo, ele funciona. Ou ele funciona muito ou ele funciona pouco pra esses indivíduos, né? E nesse meio do caminho tem uma regulação hormonal. E aí entram os hormônios. O estrogênio, que é um hormônio muito produzido pela mulher, é um hormônio que ele trabalha muito no tubo digestivo no sentido de exacerbar os sintomas da senha do intestino irritável. Então, por isso, há um predomínio sobre as mulheres. E o outro ponto é que também a estatística já mostra isso, que as mulheres são mais estressadas, as mulheres têm mais funções dentro da sociedade. Isso tudo faz com que elas tenham mais tendência a ter esse tipo de doença. Então, assim, sobretudo hoje, com a entrada da mulher aí no mundo do trabalho, como executivas, então isso vem se equilibrando com relação aos homens, né? Ela vem também sofrendo mais por doenças, sem sombra de dúvida. E elas não são protegidas pelo hormônio, porque a testosterona, que é um hormônio masculino, protege um pouco o homem dessas doenças. E o estrogênio exacerba a doença nas mulheres. Na menstruação, piora? Sim, existem, existem, assim, relatos que a mulher no período pré-menstrual, logo antes da menstruação, ela fica mais, os sintomas ficam mais exacerbados, mais demonstrados, né? Tem a ver com a TPM? Tem a ver com a TPM. A TPM, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas que a mulher tem próximo à menstruação. Então, assim, a exacerbação dos sintomas digestivos é mais um dos sintomas, é mais uma das grandes amostras de que há um conjunto de coisas acontecendo. Na gravidez, também pode se exacerbar. Por exemplo, as mulheres na gravidez ficam muito mais constipadas, né? Por causa ali da relação do feto e hormonal também. E como é a relação, assim, das alergias alimentares, né? com essa síndrome. Existe uma relação? Sim, com certeza. Porque o intestino irritável, na verdade, a gente tem uma mucosa que não está bem cicatrizada ali, né? Para absorver os nutrientes, né? Absorver os micronutrientes. Então, o que acontece? Uma intolerância alimentar é bem isso. Você não está tendo a absorção completa daquele alimento. Então, se você tem um intestino que não está funcionando bacana, você também não vai ter uma absorção completa daquele nutriente. Então, está totalmente ligado. E uma das coisas que a gente tem que excluir é a questão dos celíacos, né? Que é o glúten, não pode consumir o glúten. Tem a questão do leite, né? Que a gente já falou. E dentro de outra série de alimentos que está totalmente relacionado. Às vezes, assim, uma pessoa, ela é celíaca e passa a ter a síndrome e às vezes tem a síndrome e passa a ser intolerante ao alimento. Então, uma coisa está bem ligada à outra, mas existe um decorrente ao outro. Não existe... Essa síndrome, ela pode aparecer em qualquer faixa etária ou é mais comum já em pessoas mais adultas? Como é que é? Existe o predomínio da doença nos indivíduos em torno de 40 anos, né? Então, assim, ela não é uma doença muito frequente no idoso nem muito frequente na criança. Ela está nesse intermédio aí, nos indivíduos entre 20 e 45, 50 anos de idade. Isso é o que, pelo menos, os estudos mostram. E o mais importante disso tudo, aí que a Letícia falou, é que a síndrome de intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Então, primeiro, a gente tem que identificar que o indivíduo não tem nenhuma outra doença que se assemelha com a síndrome de intestino irritável. Então, que ele não tenha um câncer do tubo digestivo, que ele não tenha uma doença infecciosa verdadeira, que ele não tenha uma doença diverticular, que ele não tenha nenhuma outra doença orgânica que seja responsável pelos sintomas. Por exemplo, a doença celíaca, a intolerância à lactose, isso não é a síndrome de intestino irritável. O tratamento não é igual. A gente precisa entender que a síndrome de intestino irritável o diagnóstico é de exclusão. A gente precisa excluir todo esse grupo de doenças, as doenças alérgicas, infecciosas e neoplásicas, para a gente poder, então, ter o diagnóstico de síndrome de intestino irritável. Olha, tem um telespectador que estava perguntando se ela pode ser confundida com a de verticulite. Pode ser confundida, são doenças diferentes. Verticulite é uma saculação que se forma ao redor do intestino, que acontece mais com o passar dos anos, até mais no idoso, e que às vezes esse divertículo se inflama. A sintomatologia pode ser muito parecida, distensão, dor abdominal, mas são doenças completamente diferentes, de tratamentos diferentes, de manejos diferentes. Cientificamente, não se confundem, na prática, no dia a dia, podem até se confundir, mas cientificamente... Porque os sintomas são muito parecidos, então, a gente tem dificuldade, acaba tudo caindo ali na diarreia, na constipação, na dor abdominal, na distensão, naqueles sintomas que todas as doenças do tubo digestivo dão, mas existem peculiaridades de cada doença. Perfeito. E existe algum tipo de exame que se faça para poder chegar a esse diagnóstico? Só a exclusão, não é isso, não é isso, não é isso? É tipo aquela história, desculpem todos vocês médicos, mas que a gente diz assim, quando o médico não sabe o que é, ele diz que é uma virose. Então, é uma doença, é uma patologia de exclusão, mas existe algum tipo de exame que pode ser feito para a gente poder dizer, olha, o caminho é esse, é isso aqui, é a síndrome, ou não? Na verdade, é muito engraçado isso, que a maior parte desses pacientes já chegam no consultório com uma sacola de muitos exames, então já fizeram tomografia, já fizeram colonoscopia, já fizeram endoscopia, já fizeram enterotomografia, todos os exames ressonantes, exames de última geração, e todos são normais, né? Então, assim, é isso que eu falei, o diagnóstico é de exclusão, mas a gente precisa definir quem precisa fazer todos esses exames para excluir outras doenças, para a gente ficar com o diagnóstico, e o diagnóstico é baseado naqueles critérios que eu falei, que é o critério de Roma, então é assim, sintomas há mais de seis meses, mais de três episódios nos últimos três meses, e quando ele evacua, ele percebe um nítido alívio dos sintomas, isso é o critério de diagnóstico da doença. Perfeito. Eu já preciso de um intervalo, de novo, vou dar a minha paradinha e a gente volta. Queria entender, primeiro, quais são, assim, as consequências mais, eu vou dizer, dramáticas, da síndrome do intestino irritável, e vamos falar em tratamento, tratamento, como é que a gente trata esse negócio, como é que a gente cuida dessa síndrome para evitar que ela fique torturando a gente no dia a dia, como enfrentar essa questão do estresse, que aí é uma doença do século, com tamanha exposição, de forma que, como enfrentar isso para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. Tá bom? Vamos para o intervalo. E aí, como é que você está se posicionando nesse tema? Será que você tem síndrome do intestino irritável? De repente, você até tem e nunca se deu conta e começa a perceber que precisa cuidar. Precisa cuidar, sabe por quê? Vamos ouvir aqui dos nossos especialistas. quais são, assim, as consequências mais dramáticas, né? O que que essa síndrome efetivamente causa no dia a dia? É, assim, o mais importante é a repercussão na vida do indivíduo, né? Existem indivíduos tão sintomáticos que eles não conseguem sair de casa, acabam se enclausurando por conta disso, porque evacuam tantas vezes ao dia que não tem conforto de sair de casa, ou então tem medo de ir a um lugar e ter um episódio de diarreia se sujar. Outros indivíduos ficam constipados 15 dias, então sem evacuar 15 dias, com dor, dor crônica, que limita muito fazer as atividades do dia a dia, que faz ele faltar o trabalho. Então tem uma série de repercussões, mas que são repercussões do dia a dia, do cotidiano, da qualidade de vida. Então isso tudo precisa ser tratado, porque tem indivíduo que se sente tão mal que é pior ele ter esse intestino irritável do que, por exemplo, se ele tivesse um câncer. Ele fala assim, doutor, eu preferia ter alguma coisa de verdade até isso, que eu não consigo definir muito bem o que é e até onde eu vou chegar com esses sintomas. O medo não sei de que, Exatamente. O medo não sei de que, mas que efetivamente te limita, te impede de realizar coisas. E outra coisa importante também falar é que esse tipo de restrição que a pessoa fica acaba às vezes levando a um episódio de depressão mesmo, e aí precisa realmente fazer um tratamento psicológico para poder ajustar isso, tratar essa depressão. Então é uma retroalimentação, o estresse afeta e gera muitas vezes sintomas da síndrome e a própria síndrome com essas restrições faz com que o estresse piore, que a ansiedade piore e às vezes até tem uma depressão que precisa ser tratada. Pode bater uma insegurança, uma baixa de autoestima. Sim, também. É significativa. Com certeza, é significativa. Então às vezes o acompanhamento psicológico é bem importante. Não só para a síndrome do intestino irritável, mas para todas essas questões que geram ansiedade, estresse, depressão. Ainda mais com o dia a dia hoje que a gente vive. Tudo muito corrido, muita pressão em cima de todo mundo, tem que dar conta de tudo. A sociedade, tudo muito acelerado. Então se você não muda o seu jeito de levar a sua vida, até como o doutor André falou, a prática do exercício físico é super importante, muita gente sedentária ainda. Então tem que tomar consciência de que o exercício físico, existem vários estudos já comprovando que o exercício físico é como se fosse um antidepressivo natural. É verdade. Então tem que tentar procurar fazer uma atividade física, procurar fazer uma respiração, uma respiração profunda, parar um pouquinho no seu dia a dia, às vezes no seu trabalho, respirar um pouco. Isso faz uma grande diferença no dia a dia da pessoa. E pensar um pouco menos, a gente tem o costume de ficar com os pensamentos. Então essa prática de respirar, de caminhar, de fazer atividade física, meditar também, tem a ver com a parada de pensamento. Você dá uma segurada e não deixar o seu pensamento ir muito para o futuro, que é isso que traz ansiedade. Perfeito. Essa coisa de parar de pensar, vamos falar assim, é você não ficar criando muito, remoendo o pensamento. Mas especialmente aqui no Brasil, a gente não pode parar de pensar não. Tem que pensar bastante, prestar atenção, estar ligado aí para a gente não ser engolido por uma série de acontecimentos que de repente levam a gente para mais estresse ainda. agora não pode ficar deixar a cabeça o tempo todo, nem dorme porque fica com as preocupações. Isso aí é que efetivamente não dá certo. Essa síndrome pode causar hemorróida? Na verdade, ela pode exacerbar pacientes que têm uma tendência hemorróida, porque como eu falei, o indivíduo que fica 15 dias, 10 dias sem evacuar, ele fica fazendo esforço para evacuar e as fezes ficam mais ressecadas. Esse esforço pode fazer com que haja exacerbação de hemorróida que são vasos, na verdade, ficam na região perianal que eles ficam como se fossem mais engurgitados, mais tumefeitos, por conta desse processo evacuatório irregular. Então, pode exacerbar assim com a hemorróida. E a água pode ajudar no tratamento e aí no alívio de todos esses sintomas dessa síndrome? Sim, eu falo que a gente tem três alinhadas, três coisas que são essenciais para o intestino. Uma é a atividade física, né? Que a Carol falou que a gente tem que pensar que quando o nosso corpo está exercitando, os nossos órgãos também estão, né? E nosso intestino ele é muito comprido, ele está ali fechadinho, ele precisa de um movimento, né? Para a gente poder, para ele poder eliminar tudo que precisa. E a gente também tem duas coisas que é muito importante, consumo de fibra, né? A gente hoje tem um hábito que é baixíssimo em fibra, a gente come muito produto refinado, que é branco, né? Que a gente chama polido, que é o arroz branco, o pão branco. Se a gente pudesse trocar esses alimentos, passar a consumir o arroz integral, pão integral, 100% integral, né? o macarrão integral, ou então, se comer fruta, que são fontes de fibra também, adicionar mais sementes em cima, linhaça, chia, a gente vai ter um aporte de fibra bacana para esse funcionamento, para regular esse funcionamento. Porque como o doutor André disse, ou vai ter a diarreia, ou vai estar preso, o intestino preso. E a fibra, ela age tanto nos dois fatores. Só que a fibra, ela só vai agir na presença da água. Então, assim, não adianta, ah, eu como muita fibra e não está adiantando. Quando a gente come fibra, a gente tem que tomar o dobro de água ainda. Então, assim, e ainda aliado à atividade física, que a gente precisa de mais água ainda para hidratar. Então, assim, a gente tem três fatores super importantes para um bom funcionamento do intestino, que é a fibra, água e atividade física. Dentre outras, claro. Perfeito. É claro que tudo que a gente está falando aqui já está falando aí, né, em termos de tratamento e dessa questão toda. Mas existe uma linha, um protocolo de tratamento dessas? Sim, existe. O primeiro a gente fala de medidas comportamentais. Isso é o mais importante. A primeira linha de tratamento. Então, é isso tudo que foi falado aqui. Modificação alimentar, né, tentar tirar os fatores de estresse, tentar fazer atividade física, ingerir uma quantidade de líquida adequada, comer fibra, tentar se alimentar de uma maneira mais frequente, pequenas porções, várias vezes ao dia, né, mas tudo isso a gente sabe que é o mais difícil, né, porque isso influencia o dia a dia do indivíduo, porque se o indivíduo trabalha às vezes 12, 15 horas por dia, mal consegue tempo de se alimentar, como é que ele vai cumprir tudo isso, né? Mas isso é a primeira linha de tratamento. Se isso for feito, né, e a gente não consegue resultado, a gente passa para a segunda linha de tratamento, que é o arsenal terapêutico medicamentoso. Então, existe uma gama de medicações hoje que são aplicadas para ser no intestino irritável. Então, assim, os remédios para tratar os sintomas, por exemplo, dor abdominal, antispasmódicos, tipo, iocina, que é o buscopan, né, a própria dipirona, paracetamol, tudo isso é usado para o tratamento da dor, né? Para a modificação do intestino, tem um grupo de medicamentos que trabalham aí nessas questões todas que a gente conversou, que é a despastalina, que é uma medicação que é um comprimido que você toma para os indivíduos que têm um componente mais constipativo da doença. E tem até medicações feitas subcutâneas, essa a gente usa menos frequentemente, que é o T-gazeróis, que é uma medicação caríssima, mas que pode ser utilizado. E, por último, a gente tem o arsenal terapêutico que trabalha a questão desses neurotransmissores. Então, assim, está indicado, por exemplo, em alguns indivíduos, os antidepressivos estricíclicos, como, por exemplo, a amitriptilina. Outros indivíduos precisam trabalhar lá os recaptadores da serotonina, que são outras medicações que a gente chama as tarjas pretas. São remédios que modificam o humor, que podem ter outros efeitos colaterais, mas alguns indivíduos especificamente merecem esse tipo de tratamento. Mas o mais importante que eu acho que tem que ficar de mensagem é isso. A gente caminha, caminha e cai na mesma questão sempre. para o tratamento das doenças crônicas não transmissíveis e a semi-intestina irritável está nesse grupo de doença, é a modificação do estilo de vida. É se alimentar bem, tirar o estresse, praticar atividade física, tentar levar uma vida mais leve, mais suave, mais regrada, que é o mais difícil para todo mundo. Pois é, né? Dá para perguntar como é que a gente faz isso? Dá para perguntar como é que a gente faz isso em tempos, assim? A gente tem que tentar desacelerar. A gente tem que tentar desacelerar. E de verdade, às vezes, por exemplo, você acordar 20 minutinhos antes para fazer uma meditação, uma respiração, às vezes colocar uma música. Coloca, às vezes, no próprio YouTube, né? Hoje em dia a gente tem acesso à internet, então coloca no YouTube uma música mais calma, né? Tem estudos comprovando que as músicas calmas, elas fazem com que realmente a gente se acalme, porque as ondas cerebrais acabam entrando num estado de relaxamento. Então, 20 minutinhos de respiração, com música calma, obviamente, sem pensar nas preocupações, tentar prestar atenção na respiração. Hoje em dia a gente tem muito uma técnica chamada mindfulness, que está super em alta, não só na área da psicologia, mas na área da saúde em geral. A gente tem falado bastante sobre isso, que nada mais é do que uma meditação, um estado de relaxamento em que você está com uma atenção plena em alguma coisa. Então, você pode estar com a atenção plena na sua respiração, que aí você tira o foco das preocupações e foca apenas na sua respiração. Ou tem algumas vertentes que falam para você utilizar um mantra, né? E aí passam lá um mantra específico para você ficar repetindo. Tudo isso com o objetivo de você tentar relaxar a sua mente, diminuir seus pensamentos e conseguir com uma respiração profunda fazer o equilíbrio do teu organismo, o homeostasis do teu organismo. Então, já é uma coisinha que você pode mudar. Colocar atividade física, às vezes, 20 minutinhos, 30 minutinhos de caminhada diária. Tem estudos até na hora do almoço, né? De pessoas que saem na hora do almoço para dar a sua caminhadinha diária. Fazem com que você diminua bastante o seu estresse também. Então, são coisas que a gente não pode deixar para amanhã. A gente tem que começar a colocar na nossa vida, no nosso dia a dia. E diminuir um pouco essa carga de cobrança que a gente tem em cima da gente mesmo. É verdade. Porque é isso que faz com que o estresse piore, a ansiedade, entendeu? É verdade. Isso aí. Quer dizer, a receita, e a gente vê que a receita que vocês estão deixando aqui é a mesma para muitas questões, né? É essa mudança, né? A gente ter foco no estilo de vida e tentar ir contra e quebrar esse círculo vicioso, né? Que hoje tem tanto nos pressionado para estar com uma agenda tão cheia, não ter tempo para nada. E, na verdade, tempo a gente é que faz, né? A gente dá prioridade, a gente vai conseguir olhar aquilo que realmente é importante, né? Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da saúde da gente com uma boa alimentação e etc, né? E olha, para você que, de repente, pode ter se assustado aí ou não ter gostado de que, ah, você tem que, de repente, ter um mantra para você desestressar, vou propor um para você, tá? Conhece aquele louvor que a gente fala assim e que Deus responde, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Pode usar esse mantra, vai! E acredita nisso, porque o Senhor cuida da gente mesmo. Vamos para o intervalo. Hoje aqui conversando com você sobre a síndrome do intestino irritável, né? Uma doençazinha aí que ela surge a partir de fatores que a gente ainda não tem muito uma linha, né? Não identificar de por que que acontece, mas a gente pode perceber e vocês médicos já percebem que o estresse, né? O estilo de vida muito estressante, uma alimentação aí não adequada podem levar a essa doença e que, na verdade, não tem jeito. A gente tem que mudar o estilo de vida, tem que mexer com esses fatores. E é interessante porque a gente sempre fala, nós somos indivíduos, cada pessoa é diferente uma da outra, né? E por isso que é, acho que vocês estão colocando aqui que tem que olhar, tem que se avaliar, né? Cada um pode ter um caminho diferente e o que causa o problema para uma pessoa pode não causar para outra. Alimentação que mexe com uma pessoa pode não mexer com a outra pessoa, então tem que olhar, tem que olhar para esse indivíduo. E vocês estavam lembrando aí, eu acho que é bacana a gente falar sobre isso mesmo, né? O doutor André falou aqui em vários medicamentos, mas essa história de automedicação, já que somos indivíduos e cada um tem um fator gerador, dá para usar aquele remedinho que todo mundo usa para segurar a diarreia ou para soltar o intestino, dá para a gente recorrer a isso ou é melhor ter cuidado? É melhor ter cuidado e sem sombra de dúvida a melhor pessoa para indicar isso é um médico especializado, no caso o gastrologista, porque a automedicação ela muitas vezes pode piorar os sintomas do paciente. Então, por exemplo, alguns indivíduos tomam ou laxativos, ou medicações para prender o intestino e isso causa mais mal do que bem, né? E o efeito para um indivíduo não é o mesmo que é para o outro. Então, por exemplo, o uso excessivo de laxativo pode fazer com que o intestino aprenda só a funcionar à base de laxativo. Muitas vezes a gente tem um outro produto mais natural, um outro produto com menos efeito colateral que ele pode usar e que vai fazer o mesmo efeito do que aquele laxativo que ele está usando. Então, assim, automedicação nunca está indicado para tratamento de nenhuma doença, para ser sincero, e a gente precisa tomar cuidado para não causar mais mal do que bem. E um especialista sem sombra de dúvida é fundamental nesse processo aí. Mas a gente pode ter alimentos que podem ajudar, né? Está mais presinho e aí aquela história do mamão, do mel, algumas comidinhas que ajudam a soltar mesmo ou ajudam a aprender, não é? Com certeza. Ameixa, né? Muito usada, a água com ameixa, realmente essas coisas ajudam muito a gente, né? E em questão, quando está solto, a gente tem as fibras solúveis, né? Todo mundo fala aveia, a aveia vai soltar. Não, ela ajuda a gente a controlar essa diarreia, a gente tem a maçã também que ajuda a controlar, então a gente tem alternativas naturais para não ter que entrar, né? Em medicamentos, então a alimentação com certeza ajuda bastante nisso. Porque é impressionante como o nosso cérebro ele se adapta e ele responde, né? a essas questões, se acostumando e se quase que viciando, né? Ah, então só vou funcionar se eu tiver o laxante e tal, só vou, né? Exatamente. Então é importante a gente não partir logo para uma medicação sem um parecer especializado de um médico, né? Por isso essas outras manobras comportamentais, alimentação também para segurar um pouco os sintomas. Duas perguntinhas ainda de telespectador aqui para vocês. essa síndrome, ela pode ser hereditária? Não, na verdade não tem nenhuma comprovação científica que há hereditariedade, né? O que acontece é que ela acompanha algumas outras doenças com frequência, por exemplo, a obesidade. O obeso tem um percentual maior de síndrome de intestino irritável, né? E ela às vezes coexiste com outras condições, síndrome de intestino irritável com doença de refluxo. Mas as coisas são distintas, né? Mas não tem uma definição científica de acometimento hereditário na síndrome de intestino irritável. Perfeito. E ela pode causar o câncer? Não, também não. Não tem nenhum estudo que comprove que o indivíduo que tem síndrome de intestino irritável tem mais câncer. Como eu falei, como essas condições coexistem, já existe uma clara relação, por exemplo, da obesidade com câncer. Isso já está comprovado. Então, às vezes, o indivíduo é obeso e ele tem síndrome de intestino irritável, mas ele não teve o câncer por conta da síndrome de intestino irritável, e sim por causa de outras condições, como a obesidade e uma série de outras doenças que predispõem ao câncer. Mas a síndrome de intestino irritável não há comprovação científica que se relacione com o câncer. Perfeito. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui hoje. Super bacana, super informativo. Obrigada a você. Muito obrigada. Obrigada a vocês e obrigada a você que está em casa e participou com a gente. Está aí, olha, super informação. Veja o programa. Se aposse, se apodere dos dados que a gente está colocando aqui e cuide da sua saúde, porque a gente viver muito é bacana, mas viver com saúde é fundamental. Obrigadíssima pela sua companhia. Termina o programa, como sempre, com boa música e a Nívia Silva canta para a gente hoje. Pais. Estou no processo Não está sendo fácil adorar assim Como uva no lagar Sou eu aqui Amassado e pisado e prensado E neste lagar estou sendo confrontado Está doendo sim Preciso resistir Ah, está doendo Mas me faz esporte Sei que estás mudando Minha sorte E extraindo de mim Sua essência Todo meu orgulho Eu quebrei E minhas vontades Eu deixei É pra me fazer melhor É pra me fazer mais forte Toda lágrima que eu derrapei Eu depositou Todas no seu ordem É pra me fazer melhor É pra provar minha fé Toda vez que eu pensar em desistir Deus vai me colocar Mude! Tente mudar! Cabeça pra cima! Cabeça pra cima! Cabeça pra cima! Tente mudar! Tente mudar! Tente mudar! Tente mudar! Tente mudar! Obrigado.